Carro B10, agora aqui na rua Florianópolis, eu tô no bairro Itaú, tô na nova loja da Flassur Veículos, que espetáculo de loja, hoje aberta até o meio do dia, com ofertas incríveis pra você, a loja tá de portas abertas, neste domingo, feirão da Flassur Veículos, com ofertas imbatíveis pra quem quer trocar de carro, bom dia Eder. Bom dia, Fábio, domingo também é dia de trocar de carro, estamos aqui aguardando você, cliente. Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta é ter pra você, aqui na loja do Eder e do Evandro, este Goltrend 1.0, ele é completo 2010, de R$ 23,900, R$ 24,900, R$ 25,900, que é o preço dele de mercado, hoje na promoção da Flassur Veículos, só neste domingo, por R$ 19,900, eu disse, só R$ 19,900, e ele tá bonito, tá impecável, tá bem, calçado de pneus, gostou? Manda mensagem agora, seja o primeiro a mandar mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, e não perde oportunidade, hoje a loja está de portas abertas, até o meio do dia, agora olha só este Roda Fit, este é um EX 1.5, câmbio automático, é um 2014, bem calçado de pneus, de R$ 47,900, por R$ 39,900, eu disse, R$ 39,900, é 8,8 mil de desconto, é feirão hoje, Flassur Veículos, hoje na rua Florianópolis, no bairro Itaú, tá de portas abertas, até o meio do dia, sai de casa agora, e vá correndo para a Flassur Veículos, mais uma super oferta, Ford Fiesta, este é um ponto zero, ele é completo 2013, vai com manual, chave reserva, tá impecável, é top, de R$ 25,900, por apenas R$ 22,900, eu disse, só R$ 22,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Eder e do Evandro, da Flassur Veículos, mais uma super oferta, C3-C4 Loud, este é um completo 2015, vai com multimídia, mais DVD, câmbio automático, é uma nave, é para você, de R$ 51,900, por R$ 44,900, eu disse, R$ 44,900, é apenas R$ 7 mil de desconto, tenha certeza, R$ 7 mil de desconto, é para você fechar negócio agora, Vá agora para a Flassur Veículos, hoje loja aberta até o meio dia, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Ford Focus Titanium, ele é completo 2016, vai com o Zancoro Multimídia, é o sistema de Pedal Shift, é aquele câmbio borboleta, é para você este veículo, de R$ 62,900, por R$ 55,900, é R$ 7 mil de desconto, hoje loja aberta até o meio dia, quem quer trocar de carro, precisa vir para cá correndo, porque as ofertas estão incríveis aqui, no pátio da tua loja Eder. Isso mesmo Fábio, hoje na Flassur, preços incríveis, taxas incríveis, vem para cá, porque aqui dá negócio. Quer trocar de carro, hoje, neste domingo, então, vem para a Flassur! Tchau, 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 tchau!